Cabine da Voz Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Cabine da Voz Mundo da Moda tem qualidade, bom atendimento e uma grande novidade de produtos pra você aproveitar. Temos camisas de 35 reais. Compre duas unidades, pague 50 reais. Short jeans por apenas 45 reais. Shortes infantis de 10 por apenas 5 reais. É isso mesmo que você ouviu, shorts infantil apenas 5 reais. Temos todos os tipos de redes. Aceitamos cartão de crédito Débito Pix. Vem aproveitar nossa promoção de fim de ano. Compre produtos de qualidade e pague barato. Aqui temos preço baixo de verdade. Corre, aproveite nossas novidades de fim de ano. Aqui você encontra presentes pra família toda. Mundo da Moda. Se é qualidade e preço baixo, você encontra aqui. Avenida Professor Wilton Nunes, próxima feira da rodoviária. WhatsApp 9, 92 28 85 11. Mundo da Moda. Deseja a todos um Feliz Natal e um Próscar o Ano Novo. Cabine da Voz. Cabine da Voz. Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal Cabine da Voz. Compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. e 라디오. Obrigado.